Um cachorrinho que tá desaparecido, sumiu o cachorro, o gato, o vizinho tá fazendo barulho demais, coloca o WhatsApp na tela, meu querido diretor, porque é o seguinte, o 3509-7500 é o telefone pra você fazer a sua denúncia. Esse é o Bolt, pode manter o celular na tela? O WhatsApp na tela, aliás? Esse é o Bolt, esse é o Bolt, ele tá desaparecido, a sua tutora mandou hoje mensagem pra gente falando olha, me ajuda, porque o Bolt desapareceu, não sabemos o paradeiro do Bolt. Então, se você tem notícias do Bolt, entre em contato com a gente nesse WhatsApp que tá na tela, tá bom? 3509-7500 é o nosso WhatsApp. Você vai fazer um cadastrinho rapidinho ali, depois você vai escrever ali que você tem informações do Bolt. A gente sabe como que um cãozinho faz a diferença na nossa família, passa a fazer parte da família. Então, se você sabe do Bolt, tem informações desse cachorro aqui, o Bolt, entre em contato com a gente no telefone que tá aparecendo no seu vídeo, é o 3509-7500. A dona Ozenir, ela é moradora da Esplanada NOB, ela entrou em contato com a nossa produção e falou que o Bolt tá desaparecido, ele sumiu ontem à noite. Se você tiver informações, entre em contato com a nossa produção, o 3509-7500. 3509-7500 é o nosso telefone, o nosso WhatsApp pra você entrar em contato.